Olá galera do Bonsai, sou de Minas, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos aqui estar atualizando a nossa acerola, o nosso passo a passo de como fazer um bonsai de acerola a partir de semente. Se você está chegando aqui agora nesse vídeo, saiba que esse é o nosso quarto vídeo desta série. E se você quiser ver os vídeos anteriores, na descrição desse vídeo tem um link com a playlist completa. E atenção, você sendo novo ou não, tá? Chegando aqui nesse vídeo agora. É muito interessante galera, essa questão das séries do nosso canal. Porque nós temos a série aqui de acerola no nosso quarto vídeo, temos outras séries também, onde nós conduzimos várias plantas nos processos de feitura. Uma série já se extinguiu, que é a série do Pitecolobium do Mosson, né? Eu até estou planejando aí fazer um vídeo com todo o processo assim, com fotos, né? Com a evolução de todas as plantas, mas vamos seguindo aí. Tempo corrido galera, o tempo é corrido, mas eu sempre estou encontrando um tempo aqui para estar junto com vocês aí e partilhando com vocês os vídeos, ok? Tem exatamente hoje, um mês que nós fizemos a intervenção nessa planta aqui, no nosso terceiro vídeo. Um mês atrás nós fizemos uma transformação muito interessante nesta muda aqui. Nós fizemos aramagem e transformamos, demos o caminho para essa planta, né? E essa série vai ser muito boa, principalmente para você que é iniciante, né? Para você realmente assim, conhecer esses processos de fazer um bonsai através de uma semente. Não é só isso, não é só assim, né? Que nós conseguimos fazer bonsai, né? Nós fazemos bonsai através de mudas, compradas em floriculturas, em plantas que nós compramos aí como prés bonsais, né? E cada um desses segmentos, né? Existe uma forma da gente poder conduzir essas plantas, uma forma da gente tirar o melhor dessas plantas, ok? E hoje também nós vamos conhecer aqui alguns segredinhos da condução da acerola para se tornar um bonsai. Vejamos nossa plantinha de perto. Quem se lembra do nosso último vídeo, já deixa o joinha, tá? Não esquece do joinha, já carga o dedo no joinha aí, deixa um comentário, fala oba, oba, qualquer coisa, isso tudo ajuda. No último vídeo nós fizemos o quê? Nós demos o movimento no nosso tronco principal, ok? Posicionamos aqui uma primeira estrutura, temos aqui posicionados uma segunda estrutura, surgiu na nossa planta a possibilidade de um galho de fundo, olha só para vocês verem o quanto de resposta a nossa planta nos deu. Temos aqui mais um galho aqui em cima, que é uma resposta que a nossa planta nos deu. O que eu vou fazer com tudo isso, Diogo? O que a planta te deu, o que a planta me deu, como é que a gente vai fazer agora? A princípio, nessa planta aqui, eu vou me atentar nessa questão de baixo, veja bem o quanto de galho cresceu aqui embaixo. Eu vou estar fazendo uma seleção aqui, que eu vou estar eliminando aquilo que não me serve, porque isso aqui não será a estrutura da minha planta. Então eu vou eliminar, ok? Mas eu não vou eliminar tudo. Nessa acerola aqui, nós vamos tentar trabalhar aqui com um galho de sacrifício, ok? Nós vamos deixar um galho aqui de sacrifício para engrossar a nossa planta de forma mais rápida e dar um pouco mais aí de proporção a ela, ok? Tem um galho de trás aqui também que eu vou tirar. Beleza? Então este galhinho aqui, a princípio, ele será o nosso galho de sacrifício, esse aqui que está saindo aqui na base, certo? Quem não sabe o que é galho de sacrifício? Temos um vídeo ótimo no canal aqui, chamado Galho de Sacrifício. Coloca aí na busca do YouTube depois, se quiser aprender mais sobre. E eu vou tentar deixar também aí, no final do vídeo, no card aí para vocês verem também. Utiliza a hashtag Bonsai Sud Minas sobre o assunto que você quer saber. Quer saber sobre o assunto X? Coloca lá. Assunto X, Bonsai Sud Minas na busca do YouTube que vai te entregar o assunto que você deseja. Ok? Por que nós eliminamos esses galhos aqui? Para não gerar cicatriz no tronco da nossa planta, né? Nós poderíamos deixar crescer isso aqui tudo para engrossar o tronco? Poderíamos. Mas para a gente tentar aí amenizar a quantidade de cicatriz que nós vamos deixar, ok? E também distribuir melhor a energia aqui em cima. Segredinhos, galera, de acerola. E para outras plantas também isso aqui vai caber. Mas a acerola é mestre em fazer isso. Por exemplo, Aqui nós deixamos uma estrutura, né? A saída de uma estrutura aqui. E um galho está saindo aqui, ó. Bem na base de onde essa estrutura começou a sair. Ok? Então eu vou estar eliminando. E a acerola é uma planta que para a gente ramificá-la de forma mais legal e bonita, Nós não podemos deixar ela começar a crescer muito nesse primeiro estágio das podas, né? Por exemplo, aqui, ó. Ela começa a crescer muito e começa a se bifurcar sozinha, tá vendo? Soltando esses galhinhos aqui, ó. Como, por exemplo, nós estamos vendo aqui. Então é interessante para a acerola nós montarmos uma estrutura, uma pré-estrutura, tá? Com as podas antes dela começar a soltar esses galhinhos aqui, ó. Porque se não fizermos assim, ela começa a não se ramificar bonitamente. Podemos dizer assim. Ela não se começa a ramificar adequadamente. As ramificações vão ficando feias. E essa poda que eu estarei fazendo neste galho aqui também, ó. Ela vai estar estimulando o crescimento dessa brotaçãozinha que está aqui embaixo, ó. Veja. Ela desenvolveu este galho aqui, mas este aqui está parado, né? E aqui houve uma poda de ramificação. Vou estar tirando aqui a folha axilar. Axilar é a minha muda, ok? E vou estar fazendo aqui uma poda de ramificação, ó. Com a intenção de ramificar aqui e desenvolver um pouco mais este meu galho que está embaixo, ó. Aqui, a minha planta me deu mais uma resposta aqui, ó. Essa resposta eu vou deixá-la crescer mais um pouco, ok? Eu poderia eliminá-la devido a ter aqui já uma primeira estrutura e a minha segunda aqui, mas quem sabe, né? Quem sabe eu não utilize esta parte da minha planta para estar compondo mais um pouco de estrutura aqui, ok? Aqui nós deixamos um galho de fundo, né? Aqui apareceu um galho que também, talvez, poderá ser usado como um galho de frente, que é um galho aleatório, que a minha planta brotou aqui. Então temos essas opções. Aqui nós temos um galho aqui, ó, onde nós havíamos dobrado ele para poder ser um galho de frente, mas ele não me respondeu com brotação alguma. Então vamos esperar. Vamos ter que esperar mais um pouco aqui para ver o que vai acontecer aqui, ok? Uma poda será feita aqui no ápice também. Vou estar fazendo aqui a eliminação das folhas axilares, que é as folhas de onde originaram as brotações. Estão vendo aqui? Beleza. Tudo quanto é folha axilar, aonde já houve brotação aqui, eu vou estar eliminando e preparando a minha planta para as próximas ramificações. E vou precisar ficar de olho aqui também no quê? No arame, né? Para que o meu arame não comece a estrangular minha planta. Essa folhinha de baixo aqui, ó, estão vendo essa folhinha aqui? Não houve brotação. Então o que vai acontecer? Eu vou estar fazendo a poda aqui, ó, do meu galho de cima, para que haja uma bifurcação aqui e vou estar na esperança de uma brotação nova aqui também. E já dá para perceber, né, que a acerola, ela sempre vai, sempre vai nos dar muitas opções em suas respostas, ok? A gente já está notando isso aqui. Folhas axilares, ó, já falei muito sobre folhas axilares aqui no canal, ó. Duas folhas axilares são as folhas que deram a origem a essa bifurcação aqui, ó. Então vou estar tirando as minhas folhas axilares e vou estar fazendo uma poda de ramificação. Eu sempre indico, né, inclusive na escola de bonsai, aqui no canal mesmo, eu sempre falo muito sobre essa questão das melhores espécies para os iniciantes aprenderem, né, que trazem esse contato da criação da estrutura de uma planta para bonsai. O que que está nos restando aqui sem poda, ó? O nosso galho de sacrifício, que não será podado. Aqui, possivelmente, um galho de fundo, que eu acredito que eu vou fazer uma aramagem nele aqui para dar um movimento, mas eu acredito que eu vou esperar. Eu vou esperar a próxima etapa, porque a próxima etapa eu acredito que será a retirada de arame, ok? Inclusive, aqui tem um arame que eu nem vou estar gravando, tá, retirando o arame aqui desse primeiro patamarzinho. Ele já está quase entrando. Eu vou esperar apenas uns dias. Diogo, e essas folhas que estão aí atrás dessa bifurcação que já existe? Essas folhas, pessoal, elas podem gerar brotações, né, e ramos aqui que vão compor o 3D da nossa copa. Mais adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre. Então, está feito aqui o segmento da nossa planta, né? A princípio, aqui, nosso primeiro galho, ok? Podas de ramificações feitas. Nosso segundo galho, ok? Um galho de fundo aqui que a gente posicionou, mas não houve reação. Deixa eu até ver se ele está verde. Verde, se não houve brotação aqui, ok? Folha axilar aqui em cima que eu não tirei, vou tirar. Aqui um galho que também possivelmente será um galho de fundo e será aqui dado um movimento. Como o meu tronco tem movimento, os meus galhos também precisam de movimento. Essa nossa série da acerola, acredito que vai ser muito rica, principalmente para você que não tem noção alguma, né, dessa questão de estruturação do bonsai. Tem a série da pitanga, que eu acredito que na próxima semana será atualizada também, que está muito rica, né? O pessoal está gostando muito das séries. E peço a gentileza, galera, compartilhem aí os vídeos. Nas suas redes sociais, com as pessoas que querem aprender o bonsai, com as pessoas que não têm assim este contato, né? Eu vejo tanta coisa, mas tanta coisa aí nas redes sobre o bonsai, eu acredito que será muito útil, né? Essas informações para as pessoas verdadeiramente terem, né, acesso a como realmente é feito um bonsai, ok? Agora, bonsai também tem vários níveis de bonsai, várias formas de se fazer. Eu gostaria de deixar o convite também aqui para a nossa escola de bonsai online, ok? Que é o meu curso online. Na descrição desse vídeo tem o link para a compra direta do curso e também para estar aí conversando comigo, tirando dúvidas a respeito do curso. Dentro da escola, você vai ter acesso a muita coisa, né? Não só como fazer bonsai passo a passo, ok? Mas também nós temos lá cursos temáticos, né? como, por exemplo, bonsai sob rocha, como fazer bonsai sob rocha, questões de alporquia, por exemplo, uma planta como este ficus aqui, ó. Uma planta que não vemos aqui muita saída para ele. Então, você vai ter, assim, uma visão mais abrangente de como trabalhar com o seu material. Não tão somente trabalhar com sementes, mas também com mudas compradas, com yamadores. vale a pena a participação da nossa escola de bonsai. E a nossa escola tem 15 dias de garantia. Se você entrar para a escola e ver que o conteúdo não é legal, não é adequado, não gostou, aciona a garantia, seu dinheiro é devolvido de forma íntegra para você. E o valor para participar da nossa escola de bonsai, ele é até simbólico, tá? E você pode dividir em até 12 vezes. Está quase de graça, galera. O tanto de conteúdo que tem dentro da escola. Juníperos. Quer aprender a mexer com juníperos? Fazer um bonsai de junípero da estaca ao bonsai? Dentro da escola temos o nosso módulo junípero da estaca ao bonsai. Quer aprender a trabalhar a madeira da planta, esculpir a madeira da planta de forma correta? Dentro da escola temos o nosso módulo madeira morta também. Quer ganhar dinheiro com bonsai? Dentro da nossa escola tem o nosso módulo como ganhar dinheiro e como gerar renda com bonsai também. E muitas outras coisas que eu não posso falar de maneira direta, né? Nas redes sociais sobre essa questão de falar o bonsai pra não criar inimizades, né? Com algumas ou outras pessoas dentro da escola eu consigo falar de maneira mais direta também. Inclusive sobre o seu aprendizado e sobre o seu processo também. Porque muita gente também quer aprender a fazer bonsai, mas fazendo da forma errada. alguns até insistem, né? Em continuar na mesma forma. Bonsai é uma arte linda, é uma arte que precisamos trazer pra nossa vida de maneira suave. Traga o bonsai pra sua vida de maneira suave, sem pressa, né? É preciso depois de pelo menos um ano de prática de bonsai deixarmos também o bonsai nos trabalhar. Beleza pura? Deixa seu joinha nesse vídeo. Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho